O secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Ricardo Braga, recebeu nesta quarta-feira representantes do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, entre eles o presidente da entidade, Gerson Ferreira Tages. O grupo debateu questões referentes à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o QUINIC, e ao Conselho Nacional de Política Cultural, o CNPC. No encontro, o secretário especial da Cultura sinalizou como prioridade discutir possibilidades e meios de agregar à cultura artistas de regiões que vinham recebendo menos investimentos públicos. Conforme Ricardo Braga, debater a inclusão desses músicos é mais importante do que discutir como aumentar o fomento no setor. Acho que é importante, nesse momento, a gente ter novas ideias e não discutir aumento de fomento, e sim como a gente traz para a cultura classes que não estão sendo atendidas. Não exatamente a classe, mas pessoas que são artistas e não conseguem ter a abrangência da lei como total. Então, acho que é bem positivo oxigenar todo o setor e trazer oportunidades novas. O assessor jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, Giovanni Paraíso, atentou para a necessidade de discutir junto à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e ao Conselho Nacional de Política Cultural a valorização ao trabalho de músicos de pouca expressão pública. De modo que a gente possa avaliar, discutir, dialogar junto com o Conselho de Políticas Culturais o que vai ser feito nas determinadas regiões do país, aonde pode vir investimento, aonde deve ser direcionado esse investimento, as regiões mais carentes, aquela região que precisa de fato do incentivo. A Ordem dos Músicos do Brasil possui como atribuição a defesa dos interesses da categoria e estabelece a interlocução com o poder público e a sociedade, buscando políticas públicas de incentivo à cultura da música brasileira. Reportagem Renata Garcia.